Obrigado por terem vindo. Música Para mais uma noitada Que está na cerveja e capa Que a nossa está a queimar Ajuda sempre na sua calva Para mais uma noitada Que está na cerveja e capa Que a nossa está a queimar Música Música E capas sempre prontos a cantar Pelos guitarras e capas Sempre prontos a cantar Música Juntas dentro da sua calva Para mais uma noitada Que está na cerveja e capa Que a nossa está a queimar Juntas dentro da sua calva Para mais uma noitada Que está na cerveja e capa Que a nossa está a queimar Música 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 Música